O Teatro Fevale recebeu pais e alunos da Escola de Aplicação para conferir apresentações de alunos. Momento de apresentar à comunidade os dons artísticos da 16ª edição do Feste Dança. Esta foi a apresentação de abertura do Feste Dança e até quem ainda não tem como dançar aproveitou a noite. Cerca de 300 alunos da Escola de Aplicação participaram de 24 apresentações artísticas. Além deles, acadêmicos de Educação Física da Fevale também mostraram a sua coreografia. É um grande incentivo para eles já começarem a vivenciar a cultura e vivenciar também o corpo deles, vivenciando a dança. E é muito legal, acho que para eles eles estão estaseados de estar aqui no teatro hoje, assim como a gente está também, porque na nossa outra apresentação foi no Salão de Atos. Então aqui tem uma dimensão muito maior, está sendo muito legal. Além da apresentação, o curso de Educação Física também auxiliou nas coreografias dos alunos. E a novidade deste ano foi o primeiro festival artístico que enriqueceu o evento. A temática deste ano foi Percepção, Descoberta e Transformação, que esta turma buscou mostrar no projeto de estudos Volta ao Mundo, com um pouco da obra do Mágico de Oz. O Fecho de Dança, para mim, é as pessoas demonstrarem a sua dança interior. Dançar, ser feliz, é uma parte que a Fevali mostra que todo mundo pode ser feliz. Com a realização no Teatro Fevali neste ano, cerca de 1.800 pessoas puderam acompanhar o resultado do empenho dos estudantes. Mas eu estou muito bem feliz, quero acompanhar, né? Quero estar presente para ver. Eu acho que é uma coisa a mais que eles aprendem, né? Eu acho que tudo o que eles fazem, isso só vai ser bom para a bagagem deles, né? Eu acho que tudo o que fizer é bom. Então o Fecho de Dança é uma coisa boa também para eles. Os alunos se prepararam para a apresentação durante os últimos dois meses. E o Fecho de Dança marca o fechamento de mais um semestre. Mas é, na verdade, o fechamento de todo o trabalho que eles começaram, que eles ensaiaram, que eles vieram. A novidade do teatro também é algo que empolga bastante, né? Uma vez que eles estarão se apresentando no maior teatro do estado. Então é um motivo de muita festa para toda a comunidade escolar, né? Para nós, professores, para os alunos, para os familiares e para a comunidade externa também, que este ano tenha a possibilidade de participar de uma forma muito mais intensa do que nos outros anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho